Coloquei minha vida nos trilhos Sem medo e sem pensar Segui sem saber o destino Deixei a vida me levar A cidade desperta Não pode parar A cidade desperta Precisa sonhar As flores pelo caminho Que eu não quis arrancar Cresceram sobre os trilhos Que me trouxeram pra cá A cidade desperta Não pode parar A cidade desperta Precisa sonhar Sonhar Foram sonhos que construíram Esse futuro que virá Foram sonhos que fizeram Os filhos que me trouxeram pra cá A cidade desperta A cidade desperta Não pode parar A cidade desperta Você pode sonhar A cidade desperta Não pode parar A cidade desperta A cidade desperta A cidade desperta Você pode sonhar Você pode sonhar 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 Você pode sonhar Você pode sonhar Você pode sonhar Você pode sonhar